olá família olá todos estamos fazendo um motovlog nessa noite e quem vos fala é Marconi Assis do canal saiba mais você de tudo um pouco ok como é que a família tá como é que vocês estão estou tudo bem vamos embora na paz e o motovlog de hoje da noite tem um motivo especial que é o seguinte estou testando aqui o novo fiz uma nova configuração de microfone vamos ver se essa essa nova configuração ela corresponde bem ao áudio porque o áudio não tava funcionando direito tava pegando muito barulho da do vento né estou posicionando a câmera aqui para não ficar olhando muito para o chão troca valeu vamos embora família vamos lá tropa vamos ver se este áudio vai pegar com mais perfeição com mais nitidez e sem muito o popô e o vento está passando da br valeu fiz uma nova arte aqui o nosso microfone estarei pegando um trecho de br será um vídeo curto só para vídeo teste mesmo família valeu vamos lá e aqui é maquilar e estamos no bairro do o engenho do meio recife pernambuco você que não está aqui está nos acompanhando o meu muito obrigado agradeço de coração por mais um momento que você está visualizando nossos vídeos no canal se inscrevendo e deixando e deixando aquele laicão maroto valeu vamos embora tropa como sempre estarei pegando ali o trecho da br-101 a início né a br-101 norte sentido norte ok estou na principal do jeito meio o quebra-mola essa zoada que vocês estão escutando é o baú baulete e depois eu vou fazer uma configuração nele né mexer nele fazer uma usar uma técnica para ver se esse barulho ele reduz mais ou até mesmo para né quando passarmos no buraco é isso aí família esse é um rolé top demais e pronto pegamos aqui a br e vamos embora a família e aí 60 quilômetros ligeirinho a máquina é top e estamos na xre zona do canal 13 tona oitenta quilômetros por hora e agora ver como é que se sai esse novo microfone né br-101 sentido norte estamos passando próximo ao girador da ufpe hoje é sábado 15 de janeiro de 2021 e por volta das 18 horas e 59 minutos como está aí no painel não sei se dá para vocês verem olha aí que top família sensação como se estivéssemos pilotando a moto a maquilari estou com uma viseira baixa né até um certo momento se proteste e já já estarei levantando novamente a viseira e chegar aqui dessa entrada um dois três já vou levantar a viseira e pronto viseira levantada e bora ver como é que vai ficar o áudio noventa e três quilômetros por hora noventa e um Pronto, colocamos 98 quilômetros na fase teste. Bora ver como é que ela vai ficar quando a gente parar este vídeo. É um vídeo curto, vídeo de teste, né? Se der tudo certo, depois eu vou fazer um vídeo mostrando só os meus equipamentos de filmagem da Motovlog e do canal geral, valeu? E o que foi que eu fiz no microfone para que ele fique top, sim ou não. Bom, quando sair dessa rua de Paralelepípedo, irei baixar a viseira novamente para sentirmos o áudio, valeu? Pronto, já vou baixar a viseira. Baixei a viseira. Bora ver como é que fica. Eu creio que a voz, por si própria, ela já dá um médio grave, não? Um médio. Modifica um pouco a voz. A intensidade também externa, ela reduz. Está um pouco chovendo por aqui, hoje, neste momento. Uma chuva abençoada. Desejo que Deus te abençoe. Está bem, família? Você que está aí nos assistindo, que Papai do Céu cubra-lhe bênçãos espirituais e materiais. Você e sua família, ok? Sintam-se felizes que a paz de Deus possa reinar em teu coração, em nossos corações. Desejo paz no seu lar. Desejo tudo de bom, como diz o meu amigo, tudo de bom na tua dispensa. Tenha sempre alimentos, que tudo seja fértil na sua vida. Se você crer, coloca aí nos comentários um amém. E eu acredito e eu creio e eu recebo, em nome de Jesus. Amém. Paramos aqui no semáforo, no farol. Levantei a viseira. Creio que a voz, ela modifique um pouco. Quando chegar ali no Ibelia Recife, nós iremos dar uma parada. Para ver como é que o áudio está ficando, valeu? E também finalizando o vídeo, agradecendo a todos por ter nos acompanhado, assistido até este momento. É um vídeo de teste, um vídeo curto. E um vídeo que eu agradeço a você, meu amigo e minha amiga, e ter nos assistido e estar acompanhando. Esse pequeno trecho aqui do Recife. E esse pequeno trecho aqui da BR e das vias locais. Show! Ali na esquina vamos dar uma parada. E já vou agradecendo a todos por ter nos assistido, por estar nos acompanhando. Por estar comentando, deixando o like, ok? O meu muito obrigado a você, meu amigo, a você, minha amiga. Que Deus abençoe a cada um, conforme a vontade do Pai. Amém? Fui! Fui! Fui!